A CIDADE NO BRASIL Ay sa nagigilala, matatakwaan Para pang kayira, napaniwalaan Ikaw, ikaw pala Ang hihintay mo, pangalan Ngayon tapiling ka, na tayo'y isa Hindi ko hakaya Na sa atin ay may hotline Ipapakaw sa'yo Ipaglalabay mo 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 E é só na minha vida Eu sou um para você A minha vida A minha vida A minha vida A minha vida Para não me esquecer Ainda não sei lá. Amém.